Seguinte, pessoal, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe aqui o Miguel, porque, meu amigo, hoje você não vai gostar muito desse vídeo, não. O que é, menino? Por que eu não vou gostar? Ok. Então, o título é basicamente o seguinte. Você é minha marionete. Como assim, seu marionete? Você vai fazer o que eu te mandava você fazer, senão você vai ser punido. Você quer saber como que é a punição? Tô indo embora. Falou pra tu. Vem, volta aqui. Por que, menino? Volta aqui. Gabriel... Volta, um... Não, tô voltando, tô voltando. Aqui, eu vou jogar isso aqui em você, ó. O que é essa grande sensibilidade, Gabriel? Esse aqui também, ó. Não, não. Fica parado, fica parado. Não se mexe, fica parado. Ah, não. Eu sou... Você conhece o Wither? Sim. Olha aqui que eu passo no Wither. Como? Isso é a questão, como? Tá saindo o sangue de você, então. Você quer um remédio? Quero, óbvio. Vai aqui. Já foi. Já foi. Sabe como que eu vou jogar? Não precisa você pegar? Olha aqui. Olha aqui. Volta aqui. RATP, Miguel, Gabriel. Fala aí. Sabe... Sabe qual que é o meu nome agora? Hã? Miguel Parker. Adeus. Ai! Gabriel, olha. Se me acertar de novo, eu quebro o contrato, hein? Que meu contrato aqui, menino? Então, Miguel, você vai fazer o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Para. Entendi. Beleza. Fica parado. Tô parado, ué. Anda. Ando. Para. Parei. Bota a armadura. Ele tá brincando do que? Daquelas brincadeiras de para, anda, para, anda. Não. Deixa eu ver. Você faz o que? Ah, eu não quero raio. Por que eu tô sendo objeto de teste? Bate nele. Não. Não. Você tá de... Isso aqui eu ganho como de um cara desse. Nossa, o meu pai não gole. Que erro. Gabriel, você tá de brincadeira? Mas deixa eu se pegar a armadura. Ah, não. Você não pediu? Tem que pedir. Pede. Pede. Gabriel, posso pegar a armadura? Gabriel, posso pegar a armadura? Não. Você sabe que ela não explode, né? A armadura sumiu. Não pediu para andar? Ah, não. Para com isso. Não. Tem que pedir. Tem que pedir. Posso andar? Joga aí, vai. Joga aí, joga. Joga o joguinho. Tá. Tá jogando aí. Aqui tem... Olha, eu tô caindo dentro do céu. Olha. Cadê? Eu tô do céu. Aqui, olha eu tô. Aqui, eu tô. Tá de você. Eu tô caindo dentro do céu. Posso pegar? Não, é você que tá jogando. Joga aí de boa. Desconfio, desconfio. Olha, picareta. Mais oito itens para você. Nossa, caindo do céu, gente. Nossa, que incrível. Olha, caiu pedra agora aí. Você viu pedra caindo? Cadê a pedra? É o terra, na real. É o pedra também, ó. O que eu vou fazer com isso aqui? O que você vai fazer com isso? Ah, você vai fazer uma viagem. Pra onde? Essa é a questão. Na sua casa. Não, você tá de brincadeira, né? Pera aqui. Pera aqui. Eu tô olhando você fazendo o portal. Pera aqui. Pera aqui. Eu vi, hein? Me recuso a entrar. Entra! Mas tá. Aí você deixa eu entrar, né? Eu já tô aqui. Estou sem comida. Não vai sair. Sem comida? Eu te dou comida. Tô aqui. Então, amigo. Você vai ter que... O que eu posso mandar você fazer? Não sei. Dá-te os pulos. Aqui, ó. Tem o portal ali aberto. Vamos ver o que você pode fazer. Barra locate. Fortress. Barra TP. Vou ter que botar pra lá. Você vai ter que botar pra baixar o portal. Deixa eu achar a coordenada, por favor. Ah, tá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok. Tô com um coração. Tá? Sério? Como é que eu vou achar? Cadê tu? Tá achar mesmo? Tu é invisível. Que som que é esse, velho? Que bicho que é esse? Não sei. Ai. Ai. Não. Gabriel. Muito bom isso, mano. Eu tô... Não. Sai, 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 sai. Ó, eu sou a minha aranha. Eu sou a minha aranha. Eu só... Olha pra eles. Vai correr, mas olha pra eles. Tá, mas como que eu vou correr olhando pra eles? Eles vão se transformar. Eles vão se transformar. Aí o cara tá se protegendo. Ah, eles se transformaram. Ué? Ué? Nossa, Gabriel. Isso é muito mal, velho. Eu? Eu não. Eu sou bonzinho. Ah, certeza. Amigo. Nossa, ficou de noite, tudo nada. Por que será? Por que será, né, Gabriel? Ah, poção aí, amigo. Nossa, caiu... Caiu sem querer, Gabriel. Verdade, verdade. Quebra o portal. Nossa. Sai, Gabriel. Ah, não vai me acertar. Não vai me acertar. Vai me dar cena porque eu não quero te acertar. Não sabe onde eu estou agora. Então, tá dando pra você. Isso é rápido. Isso é rápido. Gabriel, você sabe que eu tenho água aqui, né? Tem água? Não. Você tem água mesmo? Vai, desce, desce, desce. Você sabe que se você matar, os Vingadores vão vir atrás de você. Mas caiu um raio. É, caiu um raio. Amiga, eu venho aqui. Virou o Thor, né? Olha aqui, amigo. Amiguinho aqui, ó. Amiguinho aqui, ó. Vem falar com ele. Que amiguinho? Não. Vem falar com ele. Não. Vem falar com ele. Senta aqui. Senta aqui. Eu sou um mito. Olha o teu amigo aí. Sai. É, eu fui matar a aranha. Aham, vi que você matou na aranha. Eu fui matar a aranha. A aranha morreu. Aham. Gabriel, eu vou embora. Acho que... Você consegue fazer experimentos com outros bichos. Tem uns amigos aqui querendo falar contigo aqui. Eu tô indo fazer aqui também. Ah, não. Ah, você não tá mudando. Tô vivo. É o seguinte. Eu quero que você zere o Minecraft. Você quer zerar o Minecraft? Você quer zerar o Minecraft? Você não quer zerar o... Volta pro mapa! Volta pro mapa! Volta pro mapa! Você vai zerar o Minecraft. Você zerar o Minecraft. Eu deixo você fazer um vídeo assim e me atormentando. Ah, não. Me indê. Me indê, papai. Se você zerar. Me indê. Vem comigo. Me dê o poder. Cadê você? Toma. Perdeu. Não, não. Esse vídeo tá cancelado. Não vai ter esse vídeo. Vai, devolve. Você quer dar pra frente. Não, quero de novo. Vai, me leva. Obrigado. Me dá bloco. Bloco? Gabriel, você acha que eu sou o quê? Um pombo, um correio? Obrigado. Tá me vendo, você? Tô. Eu nem te respondo, viu, Gabriel? É muito burro. Eu nem te respondo. Eu nem te respondo, viu, Biel? É muito burro. Muito burro é a confiança de você. Vambora. Vai, menina. Ah, que diante. Também aquele momento, pra você não morrer, ó. Nossa, mas diamante ou... Vai ficar assim agora. Vai ficar assim. Não troca. Vai ficar assim. Pega o que a gente faz aqui, ó. Não. Tá, mas pra que tanta? É, porque vai dar pra você ficar... Tama aqui também. Pra que quebrar os totem. Tá. Deixa eu te ajudar ainda mais. Pega esse aí, ó. Que isso? Dezesseis, ó. Fireball. Joga aí. Ah, mas eu... Menino, não tô nem enxergando o totem. Não tá chegando. Pera aí, que eu vou aumentar mais o chunk sem enxergar mais ainda. Nossa, acertei muito. Tô tendo chunk no doze. Agora você vai conseguir ver. Vai, Miguel. Zero, mané que leve. Mano, eu acertei o dragão. Nem queria ser o seu dragão. Menino, tem que acertar os totem. Ó, tô te ajudando ainda, ó. Ó, se eu quebrar... Se eu quebrar um totem, até eu quebrar todos, você vai perder. Eu já quebrei um. Vou ter quebrar mais um. Eu sou um gênio. Já quebrei dois. Mais um. Quebrei... Quebrei mais um. E agora? Ei, ei, ei. Agora derrote o Ender Drago. Como? Zivira, dá até os pulos. Dá até os pulos? Pô, dá dois pulos aqui. E daí você mata ele? Mas, Miguel, deixa eu dar uma maçã aqui porque tem uns inimigos novos aí, ó. Que inimigo? Que... Ah, não. Aqui, ó. Tem a maçã aqui atrás de você, ó. O que eu tô produzindo a maçã ali, ó. Cadê? Aqui, tá bem aqui, a maçã aqui. Não. Ele não tá com uma bala de pão neles. Gabriel, eu juro, eu juro que eu posso. Tá per... Eles roubaram a sua armadura. Miguel. O quê? Eles roubaram a sua armadura. Como roubaram mesmo? Ah, vou dropar algumas coisas aí, é pra você, ó. Mas eles roubaram. Seu... Usado. Pegaram toda a minha armadura. Eles fizeram, mas eles roubaram. Não, Miguel, você é burro! Você é burro! Não, eu não... Meus poderes são mais poderosos. Pode ser ajudando, ó. Tá. Se der... Se der três minutos ali no vídeo e você não tiver zerado mais na classe, você vai perder o desafio. Eu não tô nem enxergando, tá? Eu não tô muito. Você não tá vendo ele? Toma isso, desculpa. Ah, tá... Não, não sei. O que é ele? O menino, você tá te ajudando, menino? Menino, eu não acertei a minha spireball nele, mas em tudo. Toma dano dos bichos seus, pig. Mas o problema é que o dragão não toma dano. É, o dragão não toma dano? É, pra mim não, porque eu tô tentando acertar e ele não acerta. É, menino, então você... Então você... Você desiste? Não. Eu quero acertar o dragão. Pelo menos acertar um tiro nele. Se acertar um tiro nele, eu desisto. É... Então. É, Gabriel. Zerei. Anicraft. Então você vai participar do meu vídeo porque eu zerei o Minecraft. Não, você perdeu. Eu perdeu o desafio. Não, eu zerei. O bichos vai zerar. Eu zerei o Minecraft. Quer ver que você não zerou? Mas eu te manipulei pra você zerar o Minecraft. Você morreu. Significa que você não vai falar no portal. Sabe o portal? O que aconteceu no portal? Zero Minecraft aí, Miguel. Você não quebrou o portal, né? Olha pra mim. É, Miguel. Você perdeu o desafio. Você perdeu o desafio. Você tem metade de você. Cadê você? Tá me vendo? Vou te salvar aqui, ó. Ai, você que... Cadê você? Vem cá. Vou te salvar, vou te salvar, ó. Tô te salvando, ó. Tô te salvando, ó. Tô te salvando, ó. Tô te salvando. Você quer ver o zero Minecraft? Ah. Sabe quando aparece aquela tela final que eu sumo? Calma, 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 calma. Como é que é? Sabe aquela tela final que eu sumo? Pronto. Gente, me ligou por aqui. Foi pra vocês terem gostado. Quem gostou, não esquece. Deixa o like que vai ser muito importante. E como eles querem que eu traga mais vídeos assim, mano. Deu zoar na cara de pessoas trouxas. Né, Miguel? É assim, Gabriel? Sim? É assim, Miguel? Você tem certeza que você vai me tratar assim? Miguel, Miguel. Nossa, morreu queimado, mano. Que triste. Cadê você? Não, olha mais a minha cara. Vem embora. Calma. Aqui. Sai atrás de mim, menino. Pelo amor de Deus. Tchau. Você tem cheio. Valeu, falou e fui. O seu futuro espera por você. Sei que podemos avançar. Você vai ver que bom é ser você. Sou mundo, vou poder dizer que o seu pente não dá...